Oi pessoal, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Thiago, eu participei do projeto Formarim no ano de 2019 pela Academia de Minufatura da L'Oreal Brasil e hoje basicamente eu estou aqui para falar sobre o Formarim. A verdade é que da onde eu vim, um jovem de 17 anos, negro e pobre, sem qualificação, não tem muito a oferecer, entende? Mas sério, aos 17 anos eu me encontrava em uma situação onde eu não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida. Havia tanta pressão nos meus amigos e familiares que chega uma hora que você desanima e você realmente começa a acreditar que você é um fracassado. Bom, na época eu não sabia, mas se não fosse o Formarim eu não teria conseguido aplicar uma mudança de vida real. A verdade é que eu não enxergo o Formarim como uma oportunidade qualquer, entende? Eu enxergo como a oportunidade, aquela que simplesmente muda tudo. O Formarim apareceu num momento bem complicado da minha vida, onde eu precisava de uma qualificação profissional e a L'Oreal me possibilitou fazer parte do Formarim. Eu lembro que nessa época eu estava tentando fazer algumas mudanças de vida e assim, o Formarim foi essencial para que essa transformação realmente pudesse acontecer. Então eu agradeço especialmente aos professores que dedicaram o seu tempo, aos padrinhos que nos ensinaram a prática e também a coordenação que faz com que tudo isso aconteça também. Então eu realmente quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado.